Meu nome é Jusceline, eu sou aluna do Palácio de Paulo Aragão, do EG4, da Tia Rejão. Eu vou ler a literatura. As histórias e os causos contados nos Estados Unidos de Sobral, autor Iman Carneiro. Virou capital da Zona Norte, recebeu o nome de Sobral, com raiz etimológica estrangeira do agrido Portugal. É um arbusto, sobreiro, do mundo internacional. A terra onde nascemos cresceu e tornou-se fato, na vida de seus filhos, onde conto esse relato. Aqui o povo é de Jesus e também de Pilatos. Sobral terra de grandes homens, do carpinteiro, cientista e doutor. O povo aqui é gente querida, tem engenheiro, fadeiro e escritor. Filho ilustre, o bispo Dom José, nosso maior mantenedor. Seus filhos fizeram história, quer aqui ou acolá. Os que foram embora, voltam pra terrinha morar. Quando a saudade bate, vem de longe nos visitar. Muito obrigada.